Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no sítio. Olha quem está hoje aqui, minha mãe. Oi pessoal, tudo bom? Deixa eu virar para cá que está escuro, né mãe? Tudo bom aqui no sítio? E almoçar carinha com arroz e macarrão. Carne assada, hein? Carne assada. Olha pessoal, nosso almoço hoje vai ter aquele macarrãozinho. Aquela carne assada. Hoje não deu para mostrar para vocês, pessoal, porque a gente já chegou meio tarde aqui no sítio. E aí vamos fazer o almoço aqui rapidinho. Aí vamos almoçar só esse baião de dois. A carne assada. Olha só, gente. Mas está, ó. Acabou de tirar ali do fogo. Já assadinha. Olha aí. E o nosso macarrão. Depois eu vou fazer um suquinho de maracujá. Para a gente tomar depois do almoço. E depois, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que ficou a tela, né, que foi colocada aqui. Ó, colocamos a grade aqui na entrada. E aí nós vamos para o almoço. Aí depois eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no sítio. Minha mãe hoje está aqui. E vou mostrar aqui para vocês um pouquinho só. Tá bom, gente? Muito obrigada aí a todos vocês, né, por acompanhar aqui o canal. Olha só aqui, ó. Tem bastante laranja. Ó. Duas vasilhas aqui cheias. Tem tangerina. E é isso aí, pessoal. Vamos almoçar. Aí depois eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou aqui a tela, viu? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Olha aí pessoal Deixa eu mostrar aqui como é que ficou Colocamos aqui essa grade Com uma telazinha pequena Com a malha bem fininha aqui embaixo E aqui nós deixamos aberto Sem a tela Porque é para evitar entrar só por aqui por baixo Por cima elas não vão Colocamos essa grade aqui Vou mostrar para vocês Vou fechar ela Olha aí Fecha aqui Aqui a gente colocou Aquela Tramelinha para a gente fechar Aqui está escuro Não dá nem para a gente ver direito Olha aí Mas assim dá para ver Está toda fechadinha A gente na tela Amarrou aqui o arame Aí ficou toda fechada Até em cima Como a tela é bem fininha Não dá quase nem para ver Mas aí Dá para ver que a tela está até em cima A gente colocou todinha Para evitar dos bichos Estão entrando aqui na área Vou mostrar aqui por fora Para vocês verem É melhor para ver Olha aí Bem colocadinho aqui Até em cima Fizemos o quadrado aqui Da porta Para pôr a grade A gente ficou muito bom Olha só Muito bom mesmo Porque aí as galinhas não entram Os patos não entram Olha Ficou toda bem feita Está em cima Olha só Aí aqui a gente aproveita Deixar as redes Olha Põe as redes aqui E essa parte daqui de fora A gente Essa parte a gente não Não fechou Deixou mesmo assim aberto Para os bichos, né Dormirem Ficar os cachorros Né Ficar nessa parte aqui aberta Se estiver chovendo Alguma coisa assim E aqui, ó Fechamos essa parte aqui Fizemos esse Colocamos aqui umas varetas, né Para fechar aqui essa parte E é isso aí, gente, ó Mostrando para vocês aqui Como é que ficou, né Finalizando aqui A tela aqui na área Olha aí Ficou bastante grande, gente Olha aqui, ó Vou mostrar por cima Olha aí como é que ficou Toda fechada E aqui É A parte de fora Debaixo do pé de engagem Que é uma sombra Deliciosa Olha só E eu vou mostrar aqui Uma invenção Que a gente Está fazendo, gente Para Fazer aqui Uma bilheira, né Suporte Suporte para colocar Nossa garrafa térmica, né Nossa caixa térmica Como bebedor E já vou mostrar para vocês É A gente fazendo ela, tá bom Finalizando, na verdade Oi, pessoal Olha aí, gente O que eu Estou inventando aqui Mas meu marido Cortamos aqui Esse tronco de árvore Olha aí Estamos aqui Começando a A fazer aqui Esta Esta base aqui Esse arranjo de madeira Aqui a gente colocou Essa peça, né Esse pedaço de tábua Onde aqui, ó Na galha Aqui da árvore Para dar aqui Essa base, né E Mais aqui em cima Tinha outra galha Vou mostrar para vocês Vou tirar aqui, ó E a gente serrou Essa galha aqui Que ela subia para cá Para cima Aí tem essa outra ponta, né Da galha que ia para cá Que também a gente tira Aqui, gente Olha esses pedaços de De madeira, né Que ele serrou Para ficar assim, ó Que é para servir De base Para colocar aqui em cima Olha aí E a gente só tirou a casca Para ela manter aqui O desenho aqui Da árvore, ó Olha só Aqui, pessoal A gente vai pegar Essa outra parte Olha aí A gente tirou a casca Ele ficou o desenho Da árvore A gente vai colocar aqui também, ó Para ficar assim, ó E aí eu vou usar Essa base aqui, né Fazer aqui um arranjo Para Para me colocar aqui Uma garrafa térmica, gente Ou um filtro Ou um pote, né Que a gente quiser A gente pode usar aqui, ó E aí quando estiver pronta Eu vou mostrar para vocês Como é que ficou, tá bom? A gente vai finalizar ela aqui Ainda não está pronta É só mostrando para vocês Aqui a gente tirou toda a casca, ó Aqui era uma casca grossa A gente tirou E aí quando a gente finalizar Aí eu vou mostrar para vocês Como é que ficou, tá bom? Olha, pessoal Já está, ó Pronta É quase pronta Já falta passar aí Uma tinta, né O verniz, né Para manter aí O foco aí da madeira Olha, a gente Coloquei essas xícaras Só para mostrar para vocês Como é que ficou Olha aí Aqui ainda vou colocar Marranjinho, né Umas flores Olha só, pessoal Aqui, ó É para colocar A minha caixa térmica Né Quando a gente quiser Tomar aquela água gelada Ó Só vim aqui, ó Né Tem aquela água geladinha E aí fiz esse suporte, gente Ó Com troco de madeira, né Igual já falei para vocês Olha, a gente usou aqui, ó Madeira mesmo Cortou aqui Essas pedaços aqui Redondinho da madeira, ó Que já vem aí Com detalhe, né Só tiramos a casca, ó Para vocês verem o detalhe aí, ó Olha só Como é que a gente fez Ó Aqui, ó A gente já tem o relevo aqui, ó Da madeira mesmo, né Aí eu fiz aqui O meu esposo, né Ele passou a lixa, ó Deixou bem lisinha Aí a gente vai só Comprar aqui um verniz, né Ou uma tinta mais clara Para não tirar muito aí A cor da madeira Olha Aqui, gente Para ela não cair Olha o que ele fez Colocou aqui, ó Uma Um arame, né Amarrando ela por trás Puxando aqui, ó Para a madeira Para evitar, né Que ela Que ela caia para frente Mas ela não vai cair não, gente Porque ela está bem firme, né Ela ficou bem apoiada no chão E esse, ó Era o suporte que eu Estava mostrando para vocês aí Mas ficou lindo, pessoal Minha mãe está ali varrendo Ó Vai no terreiro Olha, pessoal A Thayme já estava balançando ali Estava dormindo Aqui também tem, ó Meu outro Potinho, né Para mim Coloco Ver se eu coloco ele aqui também E é isso aí, pessoal Esse é mais um vídeo Né Para vocês Espero que vocês tenham gostado aí Da Da nossa invenção Né Um novo suporte Como se fosse uma bilheira, né Pessoal De antigamente Só que rústica, né Com tronco de madeira Eu achei, gente Ficou lindo, ó Gostei muito E aí O que vocês acharam? Está bonitinho Depois que pintar, né Fica melhor Ah, e deixa eu mostrar para vocês Vou colocar aqui, ó A capazinha Da minha Da minha garrafa térmica E aí eu vou já Mostrar para vocês Isso aqui, gente É para ficar mais bonitinho, né Aqui já tem uns desenhos As corujinhas Olha só Linda Olha aí Aqui, ó Rendinha Vai ficar assim Olha aí Depois eu vou ver O que eu faço aqui Para ela ficar Mais bonitinha aqui Eu estou arrumando Depois vamos ver Como é que vai ficar Assim Olha aí E aí Qual nota vocês dão Para o meu arranjo? Gostaram? Pois é, pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau, pessoal Fiquem todos com Deus E aqui no nosso sítio Vamos ficando Por aqui Graças a Deus Por aqui está tudo bem Tchau, tchau E até o próximo vídeo Cheiro nos olhos Minha mãe está ali, ó Mandando cheiro nos olhos Para vocês Tchau, pessoal Cheiro nos olhos Que cheiroso Tchau, tchau, pessoal Um beijo Tchau